Música Esta planta originária do sul do continente africano foi introduzida no Brasil há menos de 10 anos. Por ser nativa das regiões de clima de deserto, se adaptou muito bem ao calor dos países tropicais. O Claudinei, que trabalha como fiscal de pavimentação, viu na rosa do deserto uma oportunidade de mudar de vida e garantir o sustento da família com o cultivo da espécie. Há 5 anos atrás eu ganhei uma mudinha de presente, passou uns 2 anos, eu fui me interessando, aí comecei a pesquisar e a produzi-las. Sim, a gente espera viver simplesmente só da venda das flores, que é uma planta nova no Brasil, a maioria das pessoas não conhecem. E como a gente produz as próprias sementes, no ano que vem a gente vai chegar mais ou menos a uma produção de 10 mil mudas. Isso pode te gerar quanto por mês? Depende da venda, mas acho que uns 3, 4 mil reais por mês. Hoje o pequeno produtor do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, tem cerca de 1.200 vasos cultivados no terreno da casa onde mora, sendo 100 deles de matrizes para reprodução. A coloração das flores é o que mais chama a atenção. As mais comuns são rosa, mas existem variações que vão desde o branco, o vermelho, o vinho escuro, até os tons mesclados. A florada acontece o ano todo, nos períodos de outono, verão e principalmente na primavera. Além das flores, a planta se destaca pelo caule muito desenvolvido na base, capaz de armazenar água suficiente para resistir às altas temperaturas. A rosa do deserto não tolera frio, por isso deve ser cultivada sob sol pleno e em solos arenosos. Aqui no vaso, o substrato é composto de areia grossa, carvão moído e humus de minhoca. Enquanto mais sol, mais floração ela tem. Sol e pouca água, aguarde dois em dois dias na época do verão e na época do inverno de três em três dias. O Claudinei ainda está investindo para melhorar e aumentar a produção. Tem comprado novas matrizes de cores e modelos diferentes. E para chegar a 10 mil plantas já no ano que vem, ele também tem utilizado a técnica de polinização para gerar sementes e ter mais mudas. Polinizar de modo artificial é o trabalho feito manualmente pela dona Inajara. De cada 20 tentativas, apenas uma dá certo. Uma poda anual, até o mês de maio, é recomendada para o nascimento de novos brotos e assim garantir o desenvolvimento e a modelagem da planta. Na verdade, o que você tem que olhar? Você tem que sempre prestar atenção aqui, que são as geminhas, que seria onde vai sair os galhos. Então você tem que cortar um pouquinho acima da gema e procurar duas, três gemas, uma perto da outra. Você entendeu? Para que saia a brotação ali. Se você corta em cima da gema mesmo, ela não solta o broto. Então aqui tem uma geminha aqui, outra aqui e outra aqui. Então provavelmente ela vai sair três brotos. E a estrutura que você quer também, né? O modelo que você quer, deixa umas mais altas, outras mais baixas. Para ela fazer o formato da copa, né? O tempo de cultivo, do plantio até a primeira florada, é de um ano e meio, segundo o floricultor. Com a adubação correta, seja com produto químico ou esterco, um exemplar de rosa do deserto pode atingir mais de três metros de altura. Os vasos já formados, o Claudinei e a mulher dele vendem aos finais de semana na feira livre de dourados. O preço varia entre 30 e mil reais. As pessoas admiram muito, param para olhar, porque é uma planta que a maioria das pessoas não conhecem. Perguntam muito o que é, como se cultiva. E a gente, como colocou agora no mercado, estamos esperando um resultado melhor a partir da semana que vem. E a gente, como colocou agora no mercado, estamos esperando um resultado melhor a partir da semana na feira livre de dourados.